Léo Santana Salve, salve família, Léo Santana falando gigante Só pra avisar vocês que o lançamento do meu DVD Levada do Gigante, segunda parte, tá chegando E eu espero todos vocês lá no meu canal no YouTube Ativa aqui o lembretes pra vocês já serem notificados E a gente assistir juntinhos em primeira mão Essa segunda parte do meu DVD Levada do Gigante Que vem com a participação da Lauana Prado e do Jay Cortez Espero vocês, vem com nós Gente, eu também tô aqui aguardando o lançamento da segunda parte do DVD Levada do Gigante Do Léo Santana E principalmente figurinha repetida Que foi a música que nós cantamos juntos E ó, vou logo avisando pra vocês, tá incrível Clica no lembrete e ative as notificações pra vocês assistirem os vídeos em primeira mão junto com a gente